Música Estamos de volta aqui com o nosso evento de celebração do dia do servidor público. E antes de iniciarmos a nossa palestra do dia, vamos lembrá-los que todos podem participar enviando seus comentários e suas perguntas através do chat aí no canal do YouTube no qual vocês estão nos assistindo, mas também pode ser pelo e-mail fundap.vc.fundap.sp.gov.br Também pode ser pelo Twitter, apenas adicionando arroba UCRH na sua mensagem e temos também agora o WhatsApp para fazer a interação. E para enviar a sua pergunta pelo WhatsApp, basta utilizar o telefone 1199-604-7899. Bem, agora a gente vai ter uma palestra com o professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor José Eduardo Campos de Oliveira Faria, que iniciará sua aula sobre o tema O Servidor e a Administração Pública no Estado Contemporâneo. Bom, professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu agradeço a possibilidade de participar desse evento. Eu faço de saída uma saudação aos servidores públicos. Eu venho de uma família de servidores públicos. Como professor da Universidade de São Paulo, evidentemente, eu também sou um servidor público. E gostaria de começar a minha exposição chamando a atenção para algo que tem passado despercebido por parte da imprensa, por parte da mídia, por parte do debate político. Entre 1989 e 1999, portanto, nos dez últimos anos do século XX, as pesquisas mostram que dois terços dos países vinculados à Organização das Nações Unidas reformularam as suas constituições, reformularam a sua infraestrutura jurídica e, por tabela, reformularam também os seus aparatos estatais, as suas máquinas governamentais. Alguns desses países fizeram uma reforma estrutural nas suas constituições. Outros países fizeram reformas parciais nas suas constituições. Mas, quando nós olhamos, primeiro, de mais ou menos alguma coisa em torno de 182, 185 países vinculados à Organização das Nações Unidas, quando nós falamos em mais de dois terços, nós falamos em 120, 130 países. E, em segundo lugar, nós falamos muito na concentração do tempo entre 1989 e 1999. Ou seja, nós vamos ter, nesse período de tempo, uma reformulação estrutural do aparato estatal, dos ordenamentos jurídicos, das políticas governamentais. O que é que ocorreu? Porque essa concentração, nesses dez últimos anos do século XX, reestruturando o Estado, reestruturando a máquina governamental, reestruturando a administração pública. Em primeiro lugar, nós temos de lembrar que nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, entre mais ou menos 1950 a 1970, 30 anos gloriosos de crescimento econômico, com uma forte preocupação por parte dos Estados de conciliar crescimento econômico com pleno emprego, de conciliar crescimento econômico com justiça distributiva, de conciliar, de certo modo, preocupações de desempenho econômico e administrativo, por um lado, com justiça social, por outro lado. Quando nós chegamos na altura dos anos 70, nós vamos perceber que esse modelo, que em princípio era bastante exitoso, enfrenta uma violenta crise estrutural. Essa crise estrutural decorre de vários fatores, desde problemas políticos no Oriente Médio, até a chamada crise do petróleo de 1972, que é agravada com a segunda crise, com o segundo choque do petróleo, em 1979. Isso leva a um processo de erosão de um padrão de Estado que se preocupava em conciliar bem-estar social com desempenho econômico. É o chamado Estado do bem-estar social. Nesse momento, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uma sociedade industrial, organizada em torno de um eixo automotriz, nós tínhamos, ao mesmo tempo, um trabalho repetitivo, regular, um trabalho efetuado, realizado, com padrões de segurança jurídica bastante claras. E, ao mesmo tempo, nós também começávamos a perceber que esse modelo era um modelo que, de certo modo, vinha chegando a um certo processo de exaustão. Com a crise do petróleo, com a crise dos anos 70, dos anos 80, nós podemos observar que esse Estado é reestruturado, esse Estado muda a sua agenda, ele, de certo modo, torna a sua agenda mais econômica, começa a se preocupar com questões relativas à inflação, começa a se preocupar com questões relativas à austeridade monetária, começa a se preocupar com questões relativas à responsabilidade fiscal. E, nesse momento, o que é que nós podemos perceber? Nós podemos perceber uma reestruturação do Estado. Ele muda o seu perfil, muda as suas formas de intervenção na economia, muda as suas formas de intervenção na sociedade. De certo modo, ele parte de um diagnóstico que é bastante discutível do ponto de vista ideológico, mas ele parte de um diagnóstico de que o Estado está muito sobrecarregado, por um lado, e a economia e a sociedade se tornaram complexas, de outro lado. Em outras palavras, o Estado perde, num determinado momento, a sua capacidade de intervir de uma maneira eficaz, tanto na economia quanto na sociedade. A economia e a sociedade se tornaram mais complexas, ou seja, funcionalmente mais diferenciadas, e o Estado não conseguiu acompanhar, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do direito administrativo e da administração pública direta, esse processo de diferenciação funcional da sociedade e da economia. Em outras palavras, a economia e a sociedade se tornaram mais especializadas, foram se subdividindo em sistemas funcionalmente diferenciados, e isso, de certo modo, levou a um esgotamento na capacidade que o Estado tinha de intervir, de regular, de tutelar o aparato administrativo, por meio do seu aparato administrativo, essa sociedade e esse Estado. O que nós vamos ter, a partir daí, é um Estado, em princípio, mais enxuto. É um Estado que procura valorizar, como eu disse, o combate à inflação, à austeridade monetária, a, vamos dizer, a responsabilidade fiscal, por um lado. Mas, por outro lado, é um Estado que começa a valorizar a administração pública indireta, começa a, de certo modo, caminhar na linha de uma desregulamentação, de uma desburocratização, caminhar numa linha de uma des-, vamos dizer, deslegalização, de uma linha de flexibilização administrativa. E, nesse momento, o que é que nós temos? Nesse momento, nós temos um Estado que diminui a sua intervenção, ele não intervém em todas as áreas da economia, ele não intervém em todas as áreas da sociedade, ele intervém em algumas áreas que ele elege, nessas áreas a sua intervenção é uma intervenção forte, mas, nas áreas em que ele, de certo modo, liberaliza, nas áreas em que ele, de certo modo, vamos dizer, caminha na linha de um processo de desestatização, ele ou vai, no sentido de estimular a formação de movimentos sociais, vai lidar com, vamos dizer, organizações intermediárias que representam a sociedade, ou vai trabalhar na linha de um processo de privatização de empresas públicas. A partir daí, nós temos um novo tipo de Estado. A partir daí, nós temos um novo tipo de sociedade. Nós saímos de uma sociedade industrial e caminhamos para uma sociedade informacional. Nós saímos de uma economia industrial organizada em torno, originariamente, do setor automotriz, para uma economia organizada em torno do setor eletroeletrônico. Nós saímos de um trabalho pensado como um trabalho fabril no chão de fábrica e vamos para um trabalho mais sofisticado, mais diversificado no setor de serviços. Isso significa, portanto, mudanças extremamente importantes na administração pública. A velha rigidez, a velha maneira como nós lidávamos, separando o que é público e o que é privado, a ideia de uma administração direta, de uma administração indireta. Nós vamos perceber uma série de mudanças, uma série de processos que vão, de alguma forma, flexibilizando, digamos assim, a figura do Estado. O Estado, num certo sentido, começa a não ter um controle mais direto e exclusivo da sociedade e da economia. Nós começamos a perceber que o Estado vai valorizar controles indiretos. Exemplo do que eu quero dizer. Em alguns momentos, no passado, o Estado trabalhava por meio de autarquias. E as autarquias faziam a intervenção direta na sociedade e na economia. A partir dessas reformas estruturais, na virada do século XX para o século XXI, o que nós vamos começar a perceber é o advento das agências reguladoras. As agências reguladoras introduzem um novo perfil para a administração pública. Elas trabalham no sentido de valorizar, digamos assim, medidas de estímulo, medidas de coordenação. Enquanto aquele Estado, do final do século XX, era um Estado que trabalhava com as ideias de comando, com as ideias de subordinação. O novo Estado trabalha agora com as ideias de incentivo, com as ideias de coordenação. Ele é mais sensível ao que nós podemos chamar de uma sociedade em rede, uma sociedade, vamos dizer, marcada, protagonizada, pela interação de organizações não governamentais, movimentos sociais, coletivos, igrejas, sindicatos, corporações. O Estado vai, de alguma maneira, não apenas estimular, como ele vai tentar fixar, digamos, alguns marcos regulatórios para que essa sociedade em rede possa se expandir. É esse o novo perfil do Estado. É esse o perfil para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês nesse momento em que isso homenageia o servidor público. É um Estado que, de certo modo, estabelece marcos regulatórios para a economia e para a sociedade. A partir desses marcos, tudo que estiver dentro desses marcos é livre negociação, é de livre composição, é de um forte processo de construção de vontades coletivas, a partir daquilo que eu chamei de organizações intermediárias da sociedade. Sindicatos, igrejas, coletivos, movimentos sociais, organização não governamentais, ou seja, o Estado já não mais controla diretamente a sociedade. O que o Estado faz é estabelecer os marcos e, dentro desses marcos, a sociedade se autorregula de uma maneira, vamos dizer, cada vez mais protagonizada por organizações intermediárias. Naquilo que o Estado intervém, naquilo que o Estado executa nos serviços nos quais ele é demandado, o Estado, de certo modo, é forte e é obrigado, num certo sentido, a rever os seus padrões de intervenção. Nós vamos começar a perceber, a partir daí, um processo crescente nestas áreas de formulação dos marcos regulatórios, um processo crescente de qualificação do servidor público, um processo crescente de profissionalização e racionalização da administração pública, a valorização de especializações interdisciplinares, ou seja, nós vamos começar a perceber a necessidade de um processo de requalificação do servidor público dentro de uma dimensão cada vez mais interdisciplinar e, a partir daí, nós vamos começar a perceber, digamos, dois grandes níveis de servidores públicos nesse novo Estado, nesse Estado contemporâneo, nesse Estado do século XXI. De um lado, quando eu falo na possibilidade de se formular marcos regulatórios, eu tenho um marco regulatório aqui e um marco regulatório acolá e, dentro desses dois marcos, eu tenho uma gama de, vamos dizer, possibilidades de interação por parte de organismos sociais, nós vamos perceber que estes marcos regulatórios exigem servidores públicos com uma formação altamente qualificada. De certo modo, é o que a gente pode chamar de um servidor público que exerce uma atividade pública estruturante. O servidor público que exerce uma atividade pública estruturante formata, digamos assim, certos padrões de intervenção do Estado na economia, formata certos padrões de regulação, formata certos padrões de tutela jurídica. Se eu penso isso em termos federais, eu estou pensando num Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, numa Comissão de Valores Mobiliários, no Banco Central, no Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. É claro que nas unidades federativas estaduais, que nas administrações públicas estaduais, nós temos alguns órgãos que exercem essa atividade pública estruturante. E essa atividade pública estruturante vai exigir, como eu disse, um perfil novo de servidor. Um servidor mais completo, um servidor mais valorizado, um servidor que tem não apenas um compromisso com a sociedade, e a partir daí um compromisso alicerçado em determinados padrões éticos e morais, mas também um padrão de qualificação que nós não tínhamos no século XX, que nós não tínhamos ali na fase final do século XX. Nós temos, a partir daí, o quê? Nós temos de pensar, então, a partir daí, num servidor que tenha um processo de valorização profissional, um processo de compromissos éticos, um processo de formação e qualificação contínua, até porque nós podemos perceber que a tecnologia vem avançando em padrões cada vez mais intensos, em padrões cada vez mais acelerados. Por outro lado, nós temos os setores mais tradicionais da administração pública. Nós temos os setores, por exemplo, a rede escolar pública de ensino básico, a rede de saúde, a rede de segurança, a gestão dos transportes, a questão da hidronavegação. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos aí os servidores mais clássicos, o padrão mais tradicional de serviço público. Também aí nós temos mudanças. Também aí o Estado vai assumir funções que são tecnicamente cada vez mais sofisticadas e, ao mesmo tempo, funções que vão buscar uma certa interação com os organismos intermediários que eu mencionei alguns minutos atrás. Quando nós falamos, por exemplo, em relações público-privadas, em parcerias público-privadas, quando nós falamos num processo mais cooperativo entre antigas empresas estatais, hoje privatizadas, e os órgãos regulatórios, as agências reguladoras dos Estados, nós vamos perceber também aí a necessidade de reformular o papel do servidor público, as competências do servidor público. Ele, de alguma maneira, assume funções mais difíceis, funções mais técnicas, funções que exigem mais responsabilidade, funções que exigem mais treinamento, funções que exigem mais qualificação. Ou seja, o que eu quero mencionar é que, se nós olharmos a questão do Estado, a questão do aparato de poder, a questão da administração pública, na virada, na viragem do século XX para o século XXI, nós vamos perceber um Estado menos desenvolvimentista, um Estado menos interventor, um Estado menos preso a compromissos, vamos dizer, como o Elfair State tinha, de conciliar políticas de pleno emprego e bem-estar com crescimento econômico, agora nós temos um Estado mais preocupado com eficiência administrativa, com responsabilidade fiscal. E, ao mesmo tempo, um Estado que muda os seus padrões de intervenção na economia. É evidente que nós temos, a partir daí, de lidar com um novo perfil de trabalho, principalmente na administração pública. Eu começo a perceber a necessidade de um trabalho mais criativo, de um trabalho mais reflexivo, de um trabalho, como eu disse, mais interdisciplinar. Eu começo a perceber a necessidade que nós temos de ter um servidor público capaz de lidar com horizontes cada vez mais difusos, com horizontes cambiantes, com horizontes que vão se modificando a partir das inovações tecnológicas, a partir das interações que nós vamos tendo do poder estadual com os poderes locais, do poder estadual com o poder federal. E, mais do que isso, nós vamos começar a perceber uma segunda mudança que é significativa para o servidor público. Esse Estado, que vai emergindo no século XXI, com estas características, é um Estado que trabalha no sentido de, vamos dizer, transferir, em algum momento, parte das suas, vamos dizer, funções legislativas, no direito nós chamaríamos isso de titularidade da iniciativa legislativa, ou para fora, isto é, para organismos multilaterais, ou para a própria sociedade, mediante o chamado terceiro setor, mediante a delegação de competências para as organizações intermediárias. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que nós vamos começar a perceber cada vez mais um processo de internacionalização da produção de políticas públicas. Um processo de internacionalização de legislativos, ou de iniciativas legislativas. Um processo, vamos dizer, em que a formulação da política pública é cada vez mais negociada pelos entes federativos, dentro do país e fora do país. Dentro do país, com os demais entes federativos, e, ao mesmo tempo, com a sociedade. E fora do país, com organismos multilaterais. Eu diria, Tiago, que tudo isso, de certo modo, modifica radicalmente o perfil da administração pública, modifica o papel do servidor público, é um servidor público do qual nós podemos ver maior competência, maior qualificação. É um servidor público, isso tem passado, a meu ver, muito despercebido pela mídia, tem passado despercebido na agenda política, é, vamos dizer, a qualificação, o servidor público qualificado que nós temos hoje para um Estado com maior responsabilidade. E, professor, então, aproveitando o gancho, você nos deixa aqui trazendo algumas das perguntas, que, óbvio, quando a gente fala de servidor, todo mundo sempre questiona a respeito do concurso público. Tendo em vista que a estrutura de concurso público, ela foi pensada uma lógica de um... Ela vem desde 1930 e no início do século passado que foi instituído o concurso público e até hoje a gente segue nos mesmos modelos de processo de seleção. Se a gente tem um perfil diferenciado de servidor, como você muito bem colocou, que agora lida com um trabalho talvez mais criativo, um trabalho regulador e intelectual muito mais acentuado, como que o senhor vê essa dicotomia entre o processo que ainda é muito limitado ou não sei nem se é a administração que limita ou se é a própria estrutura do direito administrativo que acaba limitando uma forma de um processo de seleção com a busca desse tipo de profissional? Nós temos uma evolução do Estado que não foi acompanhada por uma evolução do direito administrativo. Quando nós falamos em concurso público, todos vocês sabem que o concurso público em princípio vem a partir ali dos anos 30 dentro de uma disseminação originária do Estado Novo com a profissionalização da administração pública, com a criação do antigo departamento da administração do serviço público, o DASP, mais à frente com a criação da Escola Brasileira de Administração Pública e depois com a Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. A ideia do concurso é uma ideia que se baseia na figura da meritocracia. Só que nós podemos perceber que o conceito de concurso público, o conceito de direito administrativo que de alguma maneira vigorou no século XX foi ficando para trás em relação às necessidades da administração pública no século XXI. No século XX, nós tínhamos uma divisão muito clara do trabalho do servidor público. Nós tínhamos o servidor público com nível universitário, nós tínhamos o servidor público com nível não universitário, nós tínhamos, digamos assim, diferentes carreiras de Estado, nós tínhamos carreiras muito bem delimitadas. Eu diria que no momento em que nós nos encontramos, estas carreiras, o desenho dessas carreiras está superado. Eu mencionei na minha exposição que hoje nós temos a necessidade de profissionais interdisciplinares, mas nós não adaptamos o desenho das carreiras dentro do Estado para essa linha de profissional mais interdisciplinar. Isso cria uma limitação com relação à questão do concurso público. Nós somos obrigados, enquanto não reformulamos o direito administrativo, notadamente na questão que você levanta dos concursos públicos, como nós não redesenhamos ainda inteiramente as novas funções, nós somos obrigados a fazer o recrutamento a partir dos concursos antigos, ou das velhas concepções de concurso. Mas, uma vez selecionados os profissionais, nós somos obrigados a destiná-los a órgãos de qualificação interdisciplinar. Vamos dizer, o que se pode perceber é que em alguns estados, eu estou acabando de chegar do exterior e vi isso, em alguns estados, o desenho dos concursos foi mudado a partir de um desenho, digamos assim, de um redesenho novo das profissões. A partir daí é que nós podemos fazer, digamos, concursos mais dirigidos, sem abrir mão do mérito, mas para, vamos dizer, perfis novos de carreiras do Estado. e agora uma pergunta de interesse, de uma discussão interna que a gente tem tido na Unidade Central de Recursos Humanos. Com essa nova configuração do Estado, o que muitas vezes a gente percebe é que o Estado ainda olha somente para si e para os processos. Ele olha muito para dentro e não para fora. Voltando ainda no termo, já que a gente está falando de servidor público, de buscar pessoas no mercado com um novo perfil, você não vê uma preocupação do Estado enquanto ente empregador em formar possíveis funcionários públicos. Então, o que a gente encontra hoje? São pessoas que se buscam a formação para passar em um concurso público. E a Gama, por exemplo, a USP, que é uma universidade estadual, a Unicamp, nós temos alguns cursos, por exemplo, de campos de públicas que são chamados para formar pessoas para administração pública, mas ainda é muito, vamos dizer, embrionário, não existe uma preocupação de fato em formar esse servidor público. Eu acho que isso em outras áreas também. Como você vê? Você acha que o Estado de fato olha para fora, não está olhando, deveria olhar? Esse é um processo lento, é um processo, como eu disse, do ponto de vista da formulação da política pública e da interação, vamos dizer, da administração pública direta com a sociedade, ele é mais rápido do que a reestruturação, a reestruturação jurídica da administração pública. Eu dou um exemplo meu pessoal. Eu, na Universidade de São Paulo, chefio o Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. E, no ano passado, retrasado, nós tivemos a necessidade de contratar três novos professores. Dentro de uma concepção mais contemporânea de gestão pública, o meu conselho departamental, o nosso conselho departamental, do qual eu faço parte, nós fizemos um diagnóstico e percebemos, nós temos carências numa área e não temos carências em outra área. E teríamos, portanto, de fazer uma espécie de seleção de professores nas áreas das quais éramos carentes. No entanto, a legislação obrigava o concurso público a um programa, vamos dizer, chapado, a um programa muito rígido em todas as áreas do departamento. O que significava, portanto, uma certa dificuldade de você, no processo seletivo, escolher justamente os professores daquelas áreas em que nós éramos carentes. Nós tivemos uma forte candidatura, um forte número de candidatos das áreas nas quais nós não tínhamos essas carências. O que é que eu quero dizer com isso? Nós começamos a perceber a necessidade de repensar a administração pública com alguns critérios jurídicos que são fundamentais. Sem esses critérios jurídicos, a administração pública se descaracteriza. Mas, por outro lado, eu preciso de uma certa flexibilidade. Há, no campo do direito, um processo mais lento de modernização do que na administração pública. Os tempos, o tempo do direito, neste momento, está descolado, vamos dizer, do tempo das decisões da administração pública e das decisões econômicas. Quando nós olhamos o próprio ensino do direito, você mencionou as públicas, as áreas públicas da universidade. Veja a dificuldade que a Universidade de São Paulo tem no campus da Zona Leste para reconhecimento profissional dessas áreas, vamos dizer, de formação interdisciplinar. Há certas áreas, notadamente no setor médico, em que o Conselho Regional de Medicina não reconhece uma profissão, o Conselho de Enfermagem não reconhece uma profissão. Essa profissão existe, ela é necessária, mas nós temos aí o problema de reformalização jurídica. Nós estamos atrasados nesse processo. E como que entra nesse processo? É no embate? É um processo de embate. Aliás, na democracia é exatamente o jogo desses embates. O Estado tem de administrar, o Estado tem de formular, tem de levar essa discussão para a sociedade, tem de levar essa discussão para a Assembleia Legislativa. E isso faz parte, digamos, de um processo de construção de um novo Estado e de formulação da arquitetura de um novo Estado. Vamos olhar isso em termos de uma sociologia comparada. Quais são os países que talvez tenham melhor se saído bem nesse processo? Países, não saberia dizer, mas possivelmente alguns países da União Europeia que vêm rompendo aquela rigidez clássica do direito administrativo do século passado. Mais uma pergunta, não sei se também é da histeria como o senhor responder, mas já que falou da União Europeia, o senhor tem o conhecimento a respeito de como que é o servidor público, o funcionário público de outros Estados para fazer uma comparação não tão científica, não tão certa, mas mesmo por sensibilidade? A primeira coisa que é interessante a gente lembrar é que a União Europeia, na formação da sua própria burocracia, redesenhou as carreiras, como eu disse. Quer dizer, você não é só um alguém especializado nessa tarefa, você tem de ter o que eles chamam de multi-skill, quer dizer, uma poliqualificação para exercer diferentes tarefas. Eu posso trabalhar numa linha e do dia seguinte trabalhar noutra linha. eu tenho de ter esta habilitação, eu tenho de ter uma formação de natureza interdisciplinar. Dois, houve uma orientação para os cursos de administração pública dos 27 países que integram a União Europeia e houve a criação de uma entidade que fica ao lado de Florença, numa cidade pequena chamada Fiesoli, de um instituto chamado Instituto Universitário Europeu, que não tem cursos de graduação, ele tem apenas então somente cursos de pós-graduação e ele atua em apenas três áreas. Ele atua na área de Economia, na área de Políticas Públicas, Ciência Política e Políticas Públicas e na área de Direito. E tem mais um departamento que é História, História da Europa. E ele, a partir daí, ele forma, digamos, este burocrata europeu com este viés de uma atividade pública estruturante. E, ao mesmo tempo, ele baliza os demais cursos para os níveis intermediários da Administração Pública Europeia. O segredo ali é o redesenho da função do que nós podemos chamar juridicamente de carreira de Estado. O segredo é você redefinir o que nós chamamos de carreiras de Estado. A partir da redefinição dessas carreiras, eu mudo o perfil, mudo os níveis de exigência, mudo os níveis de qualificação e, a partir daí, nós vamos, então, fazer os concursos. Lá também se valoriza o concurso e se valoriza o princípio da meritocracia. Mas, como eu disse, são concursos mais dirigidos, dirigidos para os setores nos quais o Estado ou a estrutura de múltiplas camadas da União Europeia, não há, em função das exigências técnicas. Quer dizer, dirigido no sentido que eu preciso de um perfil mais ou menos dessa maneira. Eu dirijo o concurso para esse tipo de perfil. Chegou uma pergunta aqui, que eu acredito, pelo menos pela experiência, como responsável por uma faculdade lá na USP, que é a respeito das gerações. A servidora pergunta, de que maneira o Estado contemporâneo vai lidar com a entrada de novos servidores, gerações de diversos tipos, como os ditos, como os ditos. São os que resistem em crescer e, por características próprias, vêm no serviço público um lugar permeado de conforto e estabilidade informal. Ela é da Secretaria da Saúde que trabalha num hospital de STI. Isso faz parte da trajetória da administração pública. Isso faz parte da trajetória das revoluções econômicas. Quer dizer, quando nós tivemos a Revolução Industrial, o movimento ludista. O movimento ludista é o movimento do pessoal da área de tecelagem que quis se opor à introdução da máquina a vapor na tecelagem, alegando que aquilo roubaria os empregos da, vamos dizer, do pessoal que trabalhava com tecelagem. Todo o processo de renovação tecnológica, nós temos resistências. Isso faz parte da história da administração. Tem recentes também, o computador, quando entrou. A introdução do computador é dramática nesse aspecto. Eu sou neto de uma pessoa que trabalhou na administração pública na área de saúde. A pergunta é muito interessante. foi meu avô que teve um papel decisivo em duas áreas muito interessantes na área de saneamento e na área de epidemia. Foi o responsável pela área de profilaxia da lepra na América Latina e foi responsável pela profilaxia de tuberculose na América Latina. Se tornou um homem muito importante no seu momento, mas a partir do momento em que vieram as vacinas, a sua especialidade, o grande médico sanitarista do Brasil e da América Latina, praticamente foi sucateado com o advento das vacinas. Ele teve de se reinventar profissionalmente, ele teve de voltar para os bancos acadêmicos, ou seja, eu acompanhei isso, eu era, talvez até o neto mais próximo dele, eu acompanhei como foi doloroso para um homem consagrado voltar a se redefinir em função da própria expansão tecnológica da economia. Isso faz parte da administração pública. Para isso é que existem entidades, inclusive como, vamos dizer, a Fundap, que num determinado momento tem, vamos dizer, de enfrentar esse problema oferecendo alternativas desde cursos de reciclagem até, vamos dizer, soluções administrativas para esse problema. Isso faz parte também da própria Universidade de São Paulo. Eu vejo como servidor público, já disse, na chefia de um departamento importante, eu enfrento essa dificuldade com os professores mais velhos, que são muito colaboradores, diga-se de passagem, mas tem essa dificuldade no sentido de lidar com uma universidade que também se torna mais complexa. Só para ilustrar essa pergunta, eu venho de um departamento em que 60% das disciplinas que o meu departamento oferece não são dadas na unidade de origem. Eu sou professor da Faculdade de Direito, meu departamento pertence à Faculdade de Direito, 60% das minhas disciplinas são dadas fora da Faculdade de Direito. Essa é a interação que eu gostaria de chamar a atenção. Professor, a gente está chegando perto do horário do fim e eu gostaria de terminar discutindo um pouco mais um tema que foi muito abordado, que é da qualificação. A gente trabalha aqui com qualificação junto à Fundap e percebemos que até esse modelo de qualificação está mudando cada vez mais. aquela estrutura de formação em sala de aula mais comum está tendo dificuldade porque o que se busca muito são aspectos comportamentais de criatividade, aspectos outros, intelectuais, que não são apenas uma transmissão ou compartilhamento de conhecimento e sim muito mais uma questão que aborda o ser humano como um todo. de comportamento. Como que você vê essa forma de qualificação? O que falta para o Estado poder, além de redesenhar o seu perfil de carreira, de funcionário, mas redesenhar essa formação para alcançar esses... Eu chamo a atenção para um dado que me marca muito. Eu fui membro da Comissão de Reforma da Universidade há muitos anos atrás, dirigir a pós-graduação do LAC São Francisco, pertenço a agências de fomento à pesquisa, trabalho com agências de fomento à pesquisa e uma das coisas que mais me chama a atenção na pergunta que você me faz é a velocidade do processo de distribuição criadora em que nós nos encontramos. Em outras palavras, aquilo que hoje é uma novidade, aquilo que hoje é uma inovação é sucata nas próximas semanas. A velocidade da transformação tecnológica é cada vez maior. a sucessão de inovações se dá em prazos cada vez mais curtos. No entanto, quando eu olho a formação de um servidor público, quando eu olho, no meu caso, a formação de um estudante universitário, eu percebo um dado interessante. Eu percebo que, por exemplo, na área de telecomunicações, nós estamos rodando a tecnologia em telecomunicações a cada nove meses, mas eu demoro para formar um engenheiro elétrico 60 meses. Na área de indústria de base, eu estou tendo de cabeça, nós devemos estar trocando a tecnologia em indústria de base a cada 18 meses, mas eu demoro 60 meses para formar um engenheiro mecânico. Na área de serviços, em algumas áreas, eu só estou trabalhando com seis meses. A cada seis meses eu tenho uma nova tecnologia, mas eu demoro para produzir um engenheiro 60 meses. Claramente, eu tenho uma incompatibilidade estrutural entre um ensino universitário, por exemplo, respondendo a sua pergunta, pensado por 60 meses com a velocidade, vamos dizer, da evolução tecnológica. Num determinado momento, eu tenho aí uma incompatibilidade entre aquele velho modelo de ensino em que primeiro eu dou uma atividade propedeutica, depois eu dou as teorias gerais, depois eu vou para a área de especialização e do quarto para o quinto ano eu tenho o estágio. Eu não consigo mais pensar uma qualificação, um ensino universitário nesses moldes. Nós temos aí duas saídas para isso. A saída americana é você forçar a redução dos cursos universitários, reduzindo o tempo e ao mesmo tempo cancelando as disciplinas teóricas. Ou seja, eu formo um profissional qualificado de nível técnico e eu jogo no mercado, sabendo que o conteúdo daquilo que eu passei para ele terá uma durabilidade de dois anos e meio. Ou seja, eu tenho aí um profissional universitário com maior vocação técnica. No Brasil, nós começamos a olhar isso algumas experiências de engenharia operacional nos anos 60. Esse bacharel fica, esse agente fica dois anos e meio no mercado. Claro que a tecnologia muda. Quando a tecnologia muda, ele vem fazer um mestrado profissionalizante, ele vem fazer um curso de requalificação. A outra saída é a saída europeia que você mencionou quando fez a pergunta sobre os concursos na União Europeia. é jogar o máximo possível de teoria de uma tal maneira que este servidor, este estudante, tenha tanta bagagem teórica, tenha tanto refinamento teórico, que ele saberá, vamos dizer, por iniciativa própria, se acomodar a situações novas. Ele não se apavorará, ele não se, como é que eu diria, ele não terá medo de lidar com o novo, ele terá uma enorme facilidade de lidar com o novo. É claro que esse segundo modelo é um modelo muito mais caro e esse segundo modelo exige um aparato de formação, um aparato de treinamento muito sofisticado. Internamente, o Estado, porque nós temos um gap do pessoal que entra bastante significativo, muitas vezes, até porque o mercado não prepara para a administração pública. É um choque para uma pessoa que vem do mercado trabalhar na administração. O senhor conhece alguns modos que o Estado poderia investir ou é arriscando? Eu conheço muitos profissionais que vieram da administração privada para a administração pública e não tiveram sucesso, se desmotivaram. São lógicas operacionais diferentes. O que eu tenho percebido nos últimos tempos é uma forte expansão de cursos de administração pública e uma forte preocupação nos cursos de administração pública no sentido de atualizar permanentemente os seus currículos. Isso ocorreu, essa preocupação com a atualização dos currículos ocorreu na Unesp, ocorreu na Fundação Getúlio Vargas, ocorreu na própria Universidade de São Paulo, ocorreu na Universidade de Brasília. Isso eu tenho percebido uma evolução bastante satisfatória dos cursos em quantidade e qualidade dos cursos de administração pública. O que eu vejo é uma certa incompatibilidade, isso eu tenho escrito sobre isso, entre, digamos, uma antiga geração de professores de direito administrativo que não consegue compreender, vamos dizer, a lógica operacional, o modo desoperante desse Estado mais, não vou dizer propriamente mais enxuto, mas desse Estado que tem uma forma de intervir na economia menos direta, menos subordinante e mais coordenante. eu tenho percebido aí um, poderia chamar isso de um gap, entre uma velha geração de professores de direito administrativo e uma nova geração de professores de direito administrativo. Eu acho que falta socializar mais as informações dessa nova geração de professores de direito administrativo. Uma última pergunta que veio pelo WhatsApp. O servidor, ele pergunta que, com todas essas mudanças que vêm ocorrendo, os servidores públicos fez se qualificando cada dia a mais, mesmo sem o incentivo do governo, muitas vezes. Também acho que os governantes deveriam aplicar a meritocracia como forma de remunerar. O que o senhor acha disso? Já que a gente falou, isso também afeta o perfil do servidor. Claro, e aí você tem uma discussão, que é uma discussão técnica por um lado, mas ela tem um componente político por outro lado. Quando eu trabalho com a questão da meritocracia, não só do ponto de vista do concurso, mas do ponto de vista da avaliação de desempenho do servidor público, eu também tenho de trabalhar com metas de produtividade e também tenho de trabalhar com a remuneração, com o bônus, ou seja, eu tenho aí uma questão política, uma questão ideológica, que na base da administração pública há uma certa leitura que enfatiza a questão da paridade, do tratamento paritário. E isso tem levado a grandes discussões, não apenas ideológicas, mas a grandes discussões, inclusive judiciais. mesmo na administração indireta, ou melhor, mesmo na administração direta, ou nas autarquias, como é o meu caso, essa questão se coloca. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer, eu tenho um cargo, fulano tem o mesmo cargo, fulano tem o mesmo cargo, estabelecemos metas de produtividade, alguém atinge essa meta, outro não atinge. Eu vou, portanto, beneficiar aquele que atingiu. Aquele que não atingiu vai invocar um princípio de paridade e por aí vai. Eu tenho aí um efeito cascata que, de certo modo, trava a administração pública. Como eu disse, esse é um processo lento, esse é um processo que não é tão fácil de ser resolvido. Eu mencionei que essas mudanças jurídicas se concentraram particularmente entre 1989 e 1999. Se nós olharmos, metaforicamente, eu tenho a queda do muro de Berlim em 1989 e a entrada do euro ali na União Europeia na virada de 1999 para 2000. É neste momento que esse processo que eu procurei mencionar nessa minha fala, é nesse momento que nós deflagramos esse processo. Esse processo, no fundo, foi deflagrado há 14 anos. É um prazo de tempo muito curto. Nós estamos vendo grandes avanços, mas se nós pensarmos nesse avanço com uma velocidade maior, esse avanço não será democrático, não será transparente, ele poderá ter o vício de imposição autoritária ou de uma imposição tecnocrática. A sensação que eu tenho é de que é um processo difícil, mas é um processo que, aos poucos, vem sendo construído com muita, como é que eu poderia dizer, com muita, com muito vigor, com muita discussão. Há algum tempo atrás, essa mesma pergunta que você me fez me foi formulada numa palestra que eu dei no Palácio São Bento, na Assembleia Legislativa de Portugal. E eu me lembro que, enquanto eu fazia a exposição, havia uma manifestação de rua e nós sabemos que as calçadas portuguesas são calçadas de pedras. E eu percebi, disse isso aos deputados portugueses, nesse momento eu percebo a solidez da democracia portuguesa, porque, nesse momento que nós estamos discutindo questões complicadas, as pedras portuguesas estão sendo jogadas contra os nossos vidros, não é? Nós estamos vendo claramente o embate de rua. Isso faz parte da democracia, não é? Isso faz parte da construção de uma nova administração, de um novo perfil do Estado. Traduzindo, a sua pergunta é uma pergunta importante. Eu procuro, de certo modo, sem fugir da pergunta, lidar com a questão do tempo. Nós temos de perceber que são situações difíceis de acomodar. As velhas gerações de servidores públicos que, de certo modo, eram baseadas numa ideia de um etos fundado na ideia de rotina, no respeito. O novo servidor público que é mais audaz, que tem uma formação técnica que o anterior não tinha. Nós temos de buscar um diálogo entre eles para que haja um certo, vamos dizer, padrão mínimo comum com eficiência na administração pública. Em outras palavras, ela cresceu demais e ela tem, portanto, setores mais modernos e setores mais atrasados. Esses setores não podem se distanciar porque, senão, ela vai se canibalizar. E é um desafio de gestão imenso. Isso mostra a importância desta casa em que eu estou, que eu conheço desde a época da sua criação. Professor, obrigado. A gente já esgotou o nosso tempo aqui para poder refletir um pouco desse papel do servidor, esse novo perfil. Alguma palavra final? Gostaria de deixar alguma mensagem? Eu agradeço a oportunidade de falar. E como eu disse, eu sou um servidor, ainda que autárquico, sou um servidor público e, ao mesmo tempo, venho de uma família de servidores. Sou pai formado em administração pública, quer dizer, portanto, conheço significativamente a realidade de administração pública e a converti em objeto, vamos dizer, como sociólogo do direito que sou, de parte das minhas pesquisas. Ou seja, quer dizer, para mim foi uma enorme satisfação atender ao convite e poder, eventualmente, dentro dos meus níveis de conhecimento, vocês conhecem melhor a administração pública do que eu, de poder contribuir para um evento como esse. Obrigado. Nós que agradecemos e parabéns ao senhor pelo dia do servidor. E nós chegamos ao fim aqui do nosso evento de comemoração pelo dia do servidor público. Espero que este momento curto, mas precioso, sirva para nós refletirmos um pouco mais sobre o nosso papel, sobre as transformações que nós estamos encontrando e também para pensar um pouco no futuro, como o próprio professor colocou, que existe uma questão de tempo, existe um embate, as dificuldades nós sempre teremos e quando essas terminarem teremos outras pela frente, porque o mundo é dinâmico e assim é a vida. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente nessa uma hora de evento. Agradeço imensamente a Fundap pelo espaço, agradeço a Secretaria de Gestão Pública também por propiciar essa possibilidade de nós estarmos aqui conversando um pouco mais sobre nós mesmos e lembrando que a Unidade Central de Recursos Humanos está aberta para todos, para podermos ter também um espaço de fala e de encontros para discutir sempre e sempre reviver esse nosso papel enquanto servidores públicos. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto e até a próxima.